E aí? Beleza? Ou não? Gostou do tema? Gosta de mim? Já sabe, né? Por favor, não deixa pro final do vídeo, não deixa pra depois. Já solta seu joinha, já solta seu like agora. Passos do Flávio na área e você gostou na semana passada, né? Deu contando historinhas, deu encenando situações. Então tá de volta esse formato aí, porque eu também gostei de fazer. E hoje nós vamos falar de atitudes irritantes, de coisas que as outras pessoas fazem e que nos fazem querer explodir. Começando pela atitude que me fez fazer esse vídeo, né? Tem pessoas que entram e saem, principalmente no ambiente de trabalho, e largam a boca da porta aberta. Se a porta tá fechada e tem algum motivo... O motivo é bom. Se a porta tava fechada e porque tem algum motivo, seja o ar-condicionado da sala que você tá, seja porque você tá dentro dessa sala conversando algum assunto que você não quer que as pessoas que estão fora escutem, ou então você tá dentro dessa sala que a porta tá isolando um barulho do lado de fora. E aí você, ao abrir a porta e deixar ela aberta, todo aquele barulho de fora entra, invade a sala e acaba com a sua concentração. Opa! Vamos? Você tem certeza que tá aqui em algum lugar aquele negócio que eu tô procurando? Ah, cadê? E pessoas que batem em você enquanto conversam, sabe? Que fica tipo tucando, fica dando tapa no... tapa no ombro, seja no ombro ou no braço. Às vezes bate na perna também. E aí, mano, viu aquele vídeo lá do Flávio, véi? Mano, aí eu abri aquele canal no YouTube... Mano, você não tá ligado, véi? Eu abri aquele canal no YouTube, aquele cara lá... Mano, aquele cara é muito louco, véi. Nossa senhora, você não tá entendendo. É mó da hora, é mó da hora, véi. Aí, aí eu abri aquele vídeo lá, que ele fala sobre as coisas de ficar em casa... Ah, véi! Você não tá ligado, é da hora demais. Parece... Mano, é... Mano, mano, é muito eu, é muito eu, véi. Mano, mano, mano... Gente que veio me pedir batata frita. Tá ligado, Friends? Aquela frase do Joey. Joey doesn't share food. Joey não divide comida. Joey. Isso quando não é aquela pessoa que você tá no local com ela, na fila, que você pergunta se não vai comer nada, ela fala... Não, não, eu não quero nada, eu não tô com fome. Aí é só você colocar a bandeja na mesa... Dá uma batatinha. Gente que tá... Ou te pergunta alguma coisa, ou na hora que você vai falar, não presta atenção em você. Ah... A pessoa te faz uma pergunta, ou você vai lá conversar sobre algum assunto, sobre alguma outra coisa. Tá lá, tá porra da cara enfiada no celular, ou então, tipo, falando com você, e do nada solta aquele som que é o mais irritante pra mim, uma conversa. Hã? Ou então... Quê? Sendo que você tá falando por uns 5 minutos. Ai, doeu. Ai, nossa, doeu. Doeu pra caralho. Nossa. Ah... Caralho. Nossa. Tem também aquelas pessoas que você conhece, que você convive, seus amigos, seus conhecidos, enfim, que quando tá só você e ela, ela é de um jeito. Aí é só juntar uma turma, ou chegar uma outra pessoa que, nossa senhora, aquela pessoa legal, gente boa que você conhecia. Como, mano? E aí? Beleza ou não? Como é que tá? Tranquilo? E aí, mano? Beleza? Tranquilo e você? Pô, mano, legal. E a tua família? Como é que tá? Pô, a família tá boa, velho. Tá tudo... As coisas estão indo bem. Pô, tá todo mundo bem lá em casa, é. Pô, vamos... O que você tá fazendo? Vamos tomar uma agora? É, pô. Pô, a gente vai ali, a gente vai ali, a gente almoça, a gente toma um negocinho já. Olha só, se não são esses dois putas! E aí, malandrão, beleza? E tio? Se você endoteia a sua família, faz barulho! Você é o cachorro mesmo, né, mano? Você é louco mesmo, você... Pô, a vontade de tomar alguma coisa aí, mano. Vocês vão tomar alguma coisa? Vocês vão comer? Vocês vão beber alguma coisa aí? E aí mano, vamos ali Tomar aquele negócio lá que a gente tinha falado E pra fechar Tem aquelas pessoas que emitem barulhos Sons Quando tá comendo e olha Só não vou bater de novo Porque arregacei a minha mão É isso, esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Concordou comigo? Todas essas coisas te irritam Pra cacete Então deixa o seu joinha se você não deixou no começo do vídeo E aperta em compartilhar Aqui embaixo, por favor Não custa nada, não dói É rapidinho, aí você coloca o link Desse vídeo ou naquele grupo De pessoas legais e super gente boas Que estão procurando também, youtubers legais E gente boas, no teu twitter No teu face, no teu insta Pode filmar um trechinho e me marcar também no insta Vamos fazer o seguinte Quem filmar um trechinho no instagram No story do instagram e me mencionar Vai aparecer pra mim, que tem que aparecer pra mim também a notificação Eu reposto no meu E... E como é que você vai saber se eu tô repostando? Só me seguir em alguma dessas redes sociais aqui De preferência no instagram também, né? Porque aí você vai ter que ir acompanhando o story Todos os locais Passos do Flávio Mas bora se comprometer Mostra pra uma pessoa Só pra uma pessoa esse vídeo Fechou? E se for novo por aqui Por favor, não se esquece também Se inscreve aqui Quinta, estamos de volta Costa e desce no seu coraçãozinho Tenha uma boa vida Beijo Tchau Sabe o que me irrita? Quando você vê o vídeo e não curte Hum